Aplausos Obrigado, continuem com esse aplauso até a chegar à minha marca, se faz favor. Continuem, continuem, vamos a isso. Foi por pouco, boa noite. Quero-vos ouvir, boa noite. Boa noite. Bom, obrigado. O meu nome é Hugo Rosa, é um prazer estar de volta a este palco. Passaram cinco anos desde que eu estive aqui da última vez e muita coisa mudou em cinco anos. Bom, nomeadamente eu fui pai. Este aplauso é próprio lá. Exatamente. Que genuínos, foram genuínos. Eu fui pai e descobri, tenho uma filha, a Inês, com três anos, e descobri que eu sou um pai sempre em pânico, sempre estressado, que algo de errado vá acontecer com ela e que faz todas as vontades à minha filha. Eu sei que é errado, mas faz. E vou-vos dar um exemplo. Há cerca, quando a minha Inês tinha um ano, era impossível dar-lhe o jantar, ou que ela fazia as maiores birras durante as refeições. Ela chorava, ela cuspia, aquilo parecia uma coisa saída do exorcista. E eu descobri, não perguntem como, que a única forma de a manter quieta tempo suficiente para lhe dar a refeição era se eu lhe mostrasse videoclipes do Agir. Sabem quem é o Agir? Certo? Jovem tatuado, filho de boas famílias, com umas argolas nas orelhas através das quais um leão de circo poderia saltar. Reconhecem? Eu estimo que no período de três meses eu vi cerca de 5 mil vezes videoclipes do Agir. E é por isso que posso afirmar perante todos vós, com a maior das tranquilidades, que o Agir para mim é o maior artista que este país alguma vez produziu. Um músico sem par em Portugal que canta a verdade, que é honesto. Sofia, tu és linda sem make-up. Cuca, tu és linda sem make-up. Obrigada. Manel. Vê lá o que é que vais dizer. Pronto, é o que temos, não é? Tinha ficado melhor caladinho. Um artista honesto. E quando se deita não precisa de make-up. Claro que não, Agir. Claro que não. Quem é que é a mulher que põe maquilhagem para ir dormir? Quem é que é a gaja que não, vou pôr um bocadinho de rímel, só para o caso do senhor assassino ser um pão. Claro que não. E mais, Agir, muito mais. Agir é um romântico. O verdadeiro romântico, cantor romântico. Ele diz o seguinte numa das suas músicas. Podia escolher outra qualquer. E ainda assim escolhi-te a ti. Que é uma coisa que as mulheres adoram ouvir, não é? Não, 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 não. Havia N gajas dispostas a saltar para cima disto. Mas ainda assim, reparem bem. Ainda assim escolhi-te a ti. Que dá a entender que há algo de errado com ela. Não, é assim um cocktail de maldade qualquer. Sei lá. É vegan e vota no chega. Algo horrível mesmo. E mais, Agir é corajoso. Um verdadeiro corajoso. Sempre disposto a correr riscos. Eis como ele começa uma das suas músicas. Eis como ele começa uma das suas músicas. Deves ser uma estrela. Porque tens luz própria. Um piropo, meus amigos. Na era da proibição do piropo. Já viram bem a coragem de Agir? Os gigantescos tomates de Agir? Também eles tatuados, suponho eu, como é óbvio. Oi, 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 oi. Então, mano. Agir, como é que... Tipo, estás... Eu percebo o que estás a fazer, mas estás-me a tirar a pinta, mano. Estás-me a dar a buziador até direito, mano. Não, 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 não. Estou a dizer que tu és espetacular, que tu és um artista... Eu percebo, mas eu pensava que tu tinhas ficado conhecido só a mostrar cartazes, mano. Tens de perceber que o pico da tua carreira foi justamente quando ficaste calado, mano. Ok, mas olha, fico muito feliz por ter ajudado com a tua filha, até porque tu sabes, os bebés reconhecem sempre a voz do pai, não é? Portanto, quando precisares de ajuda, liga-me. Filho da mãe. Uau! Uau! Muito bom! Uau! Oh, bem! Oh, bem! Não, não, o Manoel está a fazer conta de cabeça.